Música Vai lá, foda sua Tá aberto aqui? Tá Música Tamo nois aí No Hangout Que sapadão Um dos brothers pediu pra mim gravar com uma R3-135 Que eu não tinha gravado ainda Tem um brother aqui que já tinha Me liberado da motoca pra gravar E esse me aqui gravando com uma motoca R3-135 No Hangout que eu ouvi falar Que essa motoca tudo tinha 80 mil quilômetros originais Mas eu menti Ela tem 90 mil quilômetros originais Tá ligado? Essa moto hoje tá com o Alex Alex Pacheco Mas essa moto foi comprada da nova Da Yamaha do Nivanor Nivanor Bernard Lá no Pacaxiê Quem é de Curitiba Todo mundo tá ligado Tá ligado? Todo mundo tá ligado Tá ligado? E o primeiro dono dela já é falecida É o Gilberto Romário Pires Já fica esse vídeo em memória Ó a moto que o cara focou Sai da frente satanás Ó Ainda de ser uma motoca originada Bem espertinha Bem espertinha mesmo As queridas vídeos que eu gravei aqui no domingo de manhã Eu acho que esse aqui vai ser o trajeto mais rápido Hehehe Da hora da motocinha O primeiro dono Fazia todas as manutenções Volta e meia Tirava o escapamento Pra descarbonizar ali Moto bem cuidada 90 mil quilômetros Não é pra qualquer hora, né, véi? A galera vai ficar falando que a moto quebra Quando você quebra Porque não tem manutenção Se tiver manutenção, véi Não tem segredo O cara que comprou essa moto nova aqui Com o cabelo de Paraná Que já é falecido A mantinha ele dois tempos também Era o cara da parada Ele era motoboy aqui em Curitiba Com essa motocinha Se aposentou como motoboy Acho que ele parou Com 53 anos Aí já dá pra você ter uma noção, né, cara? E aí o que que é resistência? É resistência, né, véi? Os double tocas Isso deu pra caralho, véi Aí, ó É nóis, ó Tá esquentando ainda Daqui a pouco ela Fica na sua plenitude Do funcionamento E fala, né, que é o Alex Também é um cara Sando-tudo, né, véi? Consegui uma motocera dessa aqui É uma moto especial Que foi de uma pessoa especial Pra uma pessoa especial, véi É assim que tem que ser Quando o cara pega a moto Do dois tempos de troco Em rolo Aí pode saber Que o bagulho vai virar tranqueira, véi Você vê aí Os caras vendendo Essas motocas da OLX aí Antes de eu comprar Essa 180 DT 180 Pra minha esposa Que eu tô transformando agora Um novo projetinho Aí pra esposa É, eu fui viver muita moto, véi Fui viver muita moto Na verdade eu não fui viver muita moto Fui viver muito lixo Eu achava que era moto E se aqui eu comprei Na caixa Desmontada Que era de trilha Eu achei uma moto boa Uma moto que tem futuro Imagina as outras Que eu não tinha visto E achei lixo Ai, ai, ai Eu tô querendo 4 mil, 5 mil Em DT 180 Que não valia mil, véi De verdade mesmo Não, a moto tá tesão A moto tá Não sei o que Você chega lá, cara É triste Dá vontade de chorar, né Não chora porque É só um bem material, né Mas ainda assim Corta o coração De pé das motocas Ao contrário dessa aqui É claro, né Estão sendo destruídas Por pessoas que Infelizmente Não são da parada Não são do ramo Eles são, véi É o estilo da parada Tá ligado Anda bem, véi Anda bem pra caralho E olha que dá Tudo originalzinha, véi Quem fala que a RD original Não anda É a RD com 90 mil quilômetros É uma É uma vovozinha E é isso aí Ficando por aqui Já que é no finalzinho Desse vídeo Obrigado por todos Que participaram Do vídeo até o final Espero que tenham curtido O rolezinho De RD 185 Com 90 mil quilômetros Rodados E ainda tem muito Chão pra na frente Aqui, véi Não esqueçam de se inscrever No canal Positivar, hein Dar uma firmeza Pra galera Que resiste Com as motos Dois tempos Compartilha Mostra pra galera Que curte também Os seus amigos Que gostam da sua Uma centra Que eu vou brigando Por aqui Parou 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 Obrigado.